Yeah, yeah, original terminal, MCs mandou vida Minha vida, minha vida sem ti não faz sentido Canipera, canipera aqui no hotel ali no mare Mas me hago minunaka, anima chove tonaka Ananyolata maleje, kunyaki labula maleje Cari toro paha, camuopelaha Nibala e apuresha, nishki no agorra Kani chuna kina risultado para uvia nato anubara Kani chuna kina risultado para uvia nato anubara Manami kina trivedia, manami neto kirimna Manami kina trivedia, manami neto kirimna ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô eu estou muito aqui Selva série de graças Euicky para eu frio Hoje eu faça uma everybody Me fala de cabeça Ini de mim putting no nosso Eu tenho me ter resultado enquanto eu fico Agora estou fácil Não tenho states Meu Deus me懼uro Manami, neto girina Manami, kina tibidia Manami, neto girina Camina music Manami, kina tibidia Manami, neto girina Manami, kina tibidia Manami, neto girina Manami, neto girina Manami, neto girina Manami, neto girina Manami, kina tibidia Manami, neto girina Manami, kina tibidia Manami, neto girina Não há nada que lhe amava Não há nada que lhe amava